E aí, estamos aqui para te dizer que Biologia Pena jamais desiste de você e quer sempre o seu sucesso, tá certo? A realização dos seus sonhos. Por isso, te convido a resolver mais uma questão aqui comigo. Vamos nessa? E aí, moçada, mais uma questão é nem para você. Espero poder ajudar. Vamos lá? Vamos entender essa questão muito bem bolada, que quando você encontrar algo semelhante, você vai dar a cotovelada na cara dessa questão. Vejamos. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica, que combatem insetos. O uso desses produtos podem auxiliar no controle da... Muito bem! Vejamos. Aí você tem alternativas. Esquistossomose, letospirose, leishmaniose, rancelíase e AIDS. O que você acha que é a resposta aí? Um exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica. Olha só! E ele faz, então... Olha só! Vamos lá! A resposta correta, querido, é a letra C. Letra C, leishmaniose. Por que letra C, professor? Por que a letra C? É uma doença causada por protozoário, certo? Sendo transmitida pela picada de um inseto vetor. Então, existe medicação para prevenir doenças somente em seres humanos. Tá bom? Por que a letra A, a esquistossomose, não é a resposta? Porque é uma doença também parasitária, porém, sua prevenção está relacionada ao que? E controle deve ser realizada com ações de saneamento básico. Não tem nada a ver com a questão aí do enunciado. Letra B, leptospirose. Quem é que causa, cara? Causada por uma bactéria, né? Grave. Sua prevenção é feita através de quê? Através também de higiene e saneamento básico. Então, não é o que está no enunciado. Tá bom? Então, é importante nós entendermos isso aí. Letra D, ranceníase. Nós sabemos que é uma doença bacteriana também, crônica, causada por bactéria. E a sua prevenção é o quê? A partir do tratamento específico em higiene. Não é o que está lá no enunciado. E a Alex? E a Alex, né? Sabemos que é uma doença causada pelo vírus HIV, né? E o combate é o quê? Hein? É feito através de campanhas de saúde. Então, o enunciado está de encontro com a leishmaniose. Você tem que marcar essa alternativa. Espero poder te ajudar, espero poder te ter contribuído, contribuído para o seu desenvolvimento, para o seu sucesso. Tá certo? Gostou? Já sabe. Inscreva-se no canal. Compartilha para as pessoas que você gosta, que você não gosta. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Siga-nos no Instagram, Facebook. Um sucesso gigantesco para você nos seus estudos. Tá bom? Um abraço. Um abraço. E aí